Centenas de cobertores foram arrecadados através da campanha Aquecer e Não Esquecer e agora vão ser destinados a quem mais precisa. A iniciativa está em sua 29ª edição de muito sucesso. Esse é um projeto promovido pelo Lions Club Caratinga Itaúna que neste ano arrecadou aproximadamente 600 cobertores com o apoio da Academia Bora Esporte. Nós conseguimos ainda atingir esse objetivo da campanha e vamos distribuir a partir do mês que vem nas entidades da cidade. Já tem sempre algumas entidades que já sabem, já tem, que o Lions participa e já procuram. E a gente, assim, tem, durante o ano inteiro a gente sempre deixa alguma coisa reservada porque tem muita procura desses cobertores. Mas já tem algumas entidades que tradicionalmente já tem essas entregas. Na última semana aconteceu uma reunião festiva na sede do Lions Club Caratinga Itaúna que além de celebrar o sucesso da campanha Aquecer e Não Esquecer homenageou o Pedro Eduardo, de 11 anos, estudante da escola professor Jairo Grossi, mantida pela FUNEC, que participou de um concurso muito especial trazendo a paz ao mundo por meio das crianças. Essa foi a proposta do projeto promovido pelo Lions Internacional através do concurso do cartaz sobre a paz. Foi muito legal, foi muito bom porque relembrou a todo mundo que a paz é melhor para ajudar também e eu estou muito agradecida de ter ganhado. No começo, quando a gente entregou para a gente fazer o desenho, eu não posso levar o celular e eu peguei coisas dos meus cadernos que eu tinha colado, várias coisas e fiz. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que eu ganhei. O tema desenvolvido durante o concurso foi o Ouse Sonhar. Os estudantes da escola professor Jairo Grossi produziram um cartaz sobre o assunto. O destaque ficou para quem mais conseguiu transmitir a mensagem. Foi um cartaz completo, onde a gente vê que todo aquele sentimento que o aluno traz, todo aquele ensinamento que foi feito através das aulas na escola, o estudo, porque nós temos disciplinas que tratam dessa questão da paz. Então ele conseguiu externar em forma de imagens esse pensamento e essa mensagem de paz que a gente tanto almeja.